A questão, essa questão, é que há uma diferença entre aquilo que a lei diz, aquilo que está escrito administrativamente ou politicamente, mas há uma diferença entre os partos sociais da vida do dia a dia. O que acaba é que a admissão de moradores não está dentro dessa hierarquia administrativa, mas para você ter um terreno decidido pela administração, a ideia é que tem que ter um documento reconhecido da comissão do bairro. Mas isso não foi notado muito em... Essa realidade aqui é inundada. Parece um bocado paradoxo até que quando eles não estão na hierarquia, são uma instituição do tipo mais informal, mas depois você já tem que ter um documento promovido dele para ter a atualização da administração. E as comissões têm uma função política, são legais partidos. Em Mozambique temos esse programa. Eu trabalho muito em Mozambique, nas grandes cidades lá. Existe o que eram os governos de dois, que eram do frio limo, e quando passaram o diabo para o fim da guerra, então criaram secretários dos bairros, que são outros, não é? Não são os poderes tradicionais. Os poderes tradicionais ainda existem, mas estão realmente a florear. Mas esses secretários dos bairros, embora não estão ligados oficialmente ao Partido Dom Lando, que foi limo, a oposição pensa que é, e provavelmente tem alguma razão. Então existe sempre alguma confusão sobre isso, principalmente nas cidades no centro do país, onde a oposição tem mais aceitação política. Então não são questões fáceis de resolver, mas temos que falar, tivemos debates estando abertos, com um pessoal lá, e eles diziam que, para eles, isso vai ajudar muito, porque principalmente para as pessoas dentro da ruptura, aqui em uma pequena direção, eles nesse momento estão a correr atrás de pedidos que entram e não conseguem fazer uma coisa estratégica. Agora, se reforça a sua capacidade, com esse sistema, com pouco dinheiro novo, significa que eles vão se livrar para trabalhar sobre algumas das outras propostas primitivas, que são mais estratégicas. Agora, como que é ser traduzido na realidade na Luanda, para ser uma outra maneira de dizer que isso? A estrutura política, a estrutura aqui, é muito mais complexa, acho. Nós não estamos a dizer que este está a tirar do âmbito e plantar, estamos a dizer que também lámos com a realidade do âmbito. Agora, acho que a Luanda, porque ele pode pensar, fizer uma oposição, um tipo de análise, vai sair com alguns propostos diferentes, com certeza. Sim, estamos a falar de que a Luanda pode trabalhar a um nível mais estratégico, se ligar as suas questões. Uma das propostas mais estratégicas, que dissemos, foi que se formaram um fórum urbano. Por isso, falamos de todos esses atores, aqueles atores que estão intervindo por solo, às vezes não se falam entre eles, então, dispor um fórum que seja um lugar onde alguém tenha conversa, em torno a debates, palestras, etc. Não serve um encontro onde eu tenha que dividir as responsabilidades extremas, etc. Porque esse é por ele, o comportamento. Isso é mais bem, colocar uma oportunidade para a conversa, para que as pessoas dessas instituições comecem a conhecer-se de uma maneira menos confrontativa. E isso talvez pode ser um melhor desenvolvimento da cidade. Então, a ideia de estimular a coordenação entre essas interveniantes, principalmente, através de uma maneira que ganhe tudo, que não é para conflitar, como a gente está dizendo, para atrair que elas venham e surjam seus problemas e também soluções, através desses fórums. Então, fórums são uma coisa que pedimos do disco abenador, que ele vem no trabalho de Mósco, pedimos que ele podia ser antifetron, desde a LCP, e pedimos que a BW pode ser secretariado em uma fase inicial. Isso é importante para nós, que isso seja sediado no governo e ao nível do governo provincial. Então, vai ser talvez uma vez por mês que tenha um palestrante e depois tenha um debate. E pensamos que, através desse processo, muitos outros desses problemas vão surgindo e vão ser debatidos de uma maneira mais amigávelmente. e estamos a pedir de oferecer para como é que necessitamos fazer já a constituição do fórum e sugere os membros mais importantes. Mas vamos criar esses estudos e os membros de polêmio. Têm que entrar à polícia, têm que entrar ao gabinete de defesa, projetos de defesa, têm que entrar aos programas que eles concluem até o fórum. Então, essa foi uma coisa que o risco é uma norma, ficou em todos os minutos mais sobre isso, e ele gostou dessa ideia. Obrigado. A estrutura física será baseada no governo, pensam que deve ser no governo provincial, onde se poderão fazer os fóruns, os encontros. A experiência do Wanda, eu não conheço muito, mas a experiência do Wanda, há uma certa retração naquelas representações, naquelas comunidades, onde há um forte cune político, que seja, por exemplo, entre maioritários apoiantes da União, a disciplina do ETA lá, em que não conseguem chegar e dividir o mesmo espaço para partilhar em assuntos da comunidade. Qual foi a experiência perdida no Wanda? Será que acontece do mesmo jeito? O fórum é orientado mais para os atores institucionais, não tanto para o nível comunitário. Embora vai ser uma coisa aberta para outros interessados, no princípio, é o fórum que permite aos atores institucionais, tais como a rotura, a direção provincial do urbanismo, etc., etc., a juntar-se e debater esses assuntos. Não é principalmente para ser nessa fase ao nível comunitário. Queremos tentar usar a ligação entre os sobres e a administração para permitir envolvimento dia a dia na gestão do sobro e até quando tiver um plano de lotimento ou de intervenção, que esse também será canal de organizar a participação comunitária. Vocês não sentiram muito essa questão da profilização partidária ao mesmo tempo dos órgãos da administração municipal, que às vezes tem chocado com a implementação de certos projetos das comunidades. As pessoas, em vez de olharem para a pessoa que vai como representante da administração, ou apenas do elemento da administração local ou do município, olham para a misola ou para a filiação política como antes se apresentam como do Encalado. Vocês tiveram algum... Perceberam algum desse vídeo de assuntos do ano? Isso não foi levantado muito. Não é uma das questões que estamos a tentar tratar através desses dois pontos. Estamos a tentar não... O que é que está levantado? Mas quando chega a fazer alguma intervenção no meio do bairro é que precisa interagir com a população. E se as repartizações são vistas pela população como partidárias ou não? É isso. Então não foi levantado como uma questão para nós não focamos sobre isso. Talvez porque sou um grupo em termos partidários que estava representado até agora. Mas... Então não foi levantado no desrespeito a essas propostas. Será importante talvez notar isso para os colegas lá? Eu vou abrir para eles tentar investigar um pouco se esse é o mesmo que acontece o direito do mercado. Estamos a falar de todos os atores que estão intervindo só no nível estratégico e que eles estão levando a mais varia do solo e a administração municipal não tem controle de como para onde vai crescer a cidade e não podem usar essa mais varia para fornecer as suas culturas para as novas áreas aplicacionais. Então a terceira proposta que fizemos foi o que chamamos o banco de terras. É um mecanismo para dirigir que seria vinculado à extensão de novos loteamentos mas para recuperar parte da mais-valia desse desenvolvimento para fazer para pôr as infraestruturas básicas e depois vender esses lotes mas depois fazer novos batomunos em tal de uma maneira gerida levar a expansão da cidade como aproveitamento de mais-valido. Esse banco de terras seria uma parceria público-privada na qual o principal ator seria a administração mas teria outros parcerios que seriam confiados nos nossos conhecidos hoje havia um concurso quem quer participar de parceria de mais-valia é uma maneira de poder alunar ou trazer as capacidades de diferentes atores para trabalhar um foco comum que também pode evitar esse desenvolvimento do corpo sólido. Essa foi uma das propostas que maiores resseios levantaram achamos que pela falta de experiência neste sentido em Guambo não é Guambo a lei de uma experiência de parceria que é muito privada em São Guambo existir a esta receio que é uma parquia que é um estudo de uma lei ou não então parte da proposta é fazer um estudo jurídico para que seja por exemplo legalmente mas sobre o tipo da universidade se pode também um consultor que tem que vai abrir esse projeto de contas não sei se essa ideia não é nova para alguns do ano que nós conhecemos que tentámos criar esse quando fazemos o primeiro do ano o trabalho do treinamento e o primeiro projeto do outro e foi criado de facto um fundo que existe ainda algum dia nesse fundo entre o dia de abril e o outro mas este fundo poderia talvez servir para alguma atividade nesta área mas estamos tentando criar esta a sugestão é que depois do esclarecimento sobre a figura legal jurídica que é prometido que haver um concurso para as partes interessadas se manifestar e como alguns critérios permitam ter a posição em termos de gestão do fundo não manda no conto que a administração deve conter a maioria dos outros que permite por exemplo o dwntr como talvez outras entidades que vão pensar que elas tenham algum interesse nesta mas o objetivo é para trazer a possibilidade de mais intervenientes trabalhar de uma maneira que capta parte de mais valia para o bem público em vez do que acontece neste momento que o bem por mais valia está perdido para o bem público e a falta de proxenção então esta vai ser uma coisa que precisa ainda trabalhar muito para convencer as pessoas o ministridor estava muito interessado nesta capturação de banho mais fria porque ele já sabe que embora elas façam os lote e vendas e entregam o valor de cobre ao mínimo dos custos não entra lá nenhuma da infra estrutura básica mas um mês depois aquele trem tem valor dez vezes aquele que foi pago para a instrução e dois anos depois com a venda de treze de novo então elas podem entregar a detecção de alimentação com mais menos 120 dólares mas dois anos depois ou um ano depois vale mil dólares treino vizio e dois anos depois com veda ção com dependência de mil dólares então elas percebem esse processo mas como captar isso não tinha ideia sobre a possibilidade do a figura de edu mencionamos só que ela não foi orientada para a redistribuição do dinheiro captado eu queria só perceber se no estudo que fizeram na posição que deram dessa temática da gestão da cidade e assim como é que se pode gerir esse conflito conflito não diria mas diria essa questão de um desafio de crescimento humano que acontece naturalmente as pessoas estão a espalhe isso mas cidadão a cidade e ao mesmo tempo o poder que a administração tem em tomar certas decisões em relação a questão do nutriamento quando recebe por exemplo orientações do nível central para aquelas áreas principalmente ocupações informais ao mesmo tempo que essa ocupação informal é um processo a decorrer na administração para trabalhar com a comunidade nesse sentido mas há outras decisões que vêm outros níveis que podem interferir para um processo que está construído no nível do município por exemplo isso não foi levantado no âmbito de novo está levantando questões nós podemos ficar aqui mais alguns desses temos algumas experiências nessas áreas mas vamos ficar aqui com uma agenda sobre as questões que foram levantadas no âmbito isso não foi levantado com questão não estou a fugir do assunto mas alguns problemas aqui é falta de descentralização da autonomia municipal é uma das questões que levanta que faz este choque mesmo que a administração municipal que de facto em termos de lei gera terra tem os seus programas a interferência e in in na 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 Obrigado.